Diversas pessoas ficam presas em roda gigante de 36 metros de altura em Belo Horizonte. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Quem se divertia na roda gigante da Cidade Junina, no bairro Olhos d'Águas, na região oeste de Belo Horizonte, passou por um susto na noite de sábado, dia 30 de julho. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o brinquedo parou de funcionar, repentinamente. Não há informações sobre o número exato, mas várias pessoas estavam na atração, inclusive crianças. Ninguém se feriu. A corporação foi acionada por volta de 21 horas e 40 minutos. Antes de os militares chegarem ao local, o operador já havia iniciado manualmente a retirada das pessoas que estavam no brinquedo. Segundo os militares, como o retorno ao solo demora com essa funcionalidade, quem estava na atração se assustou e chamou o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe de profissionais chegou até o local, praticamente todas as pessoas já estavam fora do brinquedo. Por volta das 23 horas, todos já haviam sido retirados da atração. O brinquedo é a maior roda gigante itinerante do Brasil e tem 36 metros de altura. A atração está instalada no mirante BH, no bairro Olhos d'Água, desde 10 de junho. Antes de chegar à capital mineira, o brinquedo passou pelo Festival Lola Paluz em São Paulo, em março. Depois de Belo Horizonte, será instalado no Rock in Rio. Tchau, tchau.